O acidente grave na BR-163, próximo da comunidade de Tucunaré, no quilômetro 18 do distrito de Caracol, no município de Trairão, oeste do estado do Pará. A carreta trafegava no sentido de Itaituba, perdeu o controle e entrou a contramão batendo no micro-ônibus, que ia no sentido do município de Novo Progresso e levava 15 passageiros. Oito pessoas morreram no local. Os feridos foram levados para o hospital do município de Trairão e os em estado mais grave para o hospital de Itaituba.